E deixa eu aqui te chamar a atenção especial, você que quer trabalhar como ambulante no pré-caju, levantar aquela grana, né? Isso é bom, fazer aquele trabalho. A Prefeitura de Aracaju começa o cadastramento das pessoas interessadas em concorrer a um espaço público para comercializar os seus produtos. A coisa é importante para você que se interessa. Aline Aragão conta tudo aqui pra gente. Oi, Aline. Pra saber mais informações, eu converso agora com o presidente da Insurbe, o Bruno Moraes, que está aqui ao meu lado. Quem pode participar, Bruno, e como participar? Boa tarde. Boa tarde. Então, todos os aracajuanos ou sejipanos que tenham interesse comercializado no pré-caju, é só dirigir-se aqui à sementeira, portando um documento de identificação com foto, contendo o seu CPF, como também o comprovante de endereço. Chegando aqui, faz o cadastro e aí se torna apto a participar do sorteio. Serão quantas vagas para este ano? São um pouco mais de 801 vagas, então serão distribuídas dentro dos segmentos, desde isopor, capeta, towners, como também todos os tipos de lanches possíveis que são destinados para um evento como esse. Agora, é importante saber também, o senhor falou aqui sobre a documentação que essa pessoa precisa apresentar durante esse cadastramento, mas ela precisa ter alguma experiência com essa parte de comércio, seja do que for, de bebidas, de alimentos? Na parte de manipulação de alimentos, será cobrado, como todos os nossos eventos, o curso de manipulação. O conhecimento que se tem é saber manipular o alimento, devidamente instruído através do curso, como também a parte de bebidas. Então, a gente, aos mesmos modos do Forro Caju, faz essa cobrança para que as pessoas tenham uma segurança na parte alimentar. Já para quem vai comercializar, a bebida não é exigida? A bebida não. A bebida, uma vez sorteada, é só se colocar lá na avenida, no seu ponto adequado do sorteio e fazer a retirada daquele investimento. A gente já tem uma data de quando será realizado esse sorteio? O sorteio será dia 24, aqui na sementeira, às 9 horas. Toda a comunidade, todas as pessoas que têm o interesse de participar do evento, é só se dirigir, presenciar o sorteio e logo após será também divulgado nas mídias sociais.